Oi galera, essa folhinha agora é sobre dinâmica de população. Eu tenho certeza que ela é fundamental para a tua prova do Enem ou para outros vestibulares como o Fulvestre, por exemplo. Então deixa o like pra gente aqui que ajuda muito no crescimento do canal e compartilha com o máximo de pessoas, tá bom? Vamos começar! Muito bem galera, vamos começar a nossa aula. Só que eu indico para vocês que para pegar uma sequência legal para estudar seria bacana você vir aqui na playlist de ecologia, que eu vou deixar para vocês aqui o link e aí você assiste primeiro a aula de introdução à ecologia com conceitos básicos depois você assiste às aulas de relações ecológicas, as harmônicas e as desarmônicas. Aí você volta para cá que a aula fica mais organizadinha. Fechado? Organização é tudo para estudar. Vamos lá começar! Muito bem, essa matéria que a gente vai ver aqui na sala agora é a dinâmica de populações. E o que é isso, gente? Observa lá. A palavra dinâmica tem a ver com movimento. Então a gente vai pegar uma população e vamos estudar os fatores que atuam nessa população para que ela aumente numericamente, para que ela diminua numericamente ou para que ela se mantenha estável. É muito importante que o biólogo consiga analisar os fatores que fazem a população aumentar, diminuir e estabilizar. Porque aí a gente consegue mensurar, gente. A gente consegue analisar perturbações ambientais que o homem esteja causando em algum ambiente. A gente consegue analisar a evolução acontecendo dentro daquela população. Então é um assunto muito importante dentro da biologia. Fecharam? Então a primeira parte que a gente vai ver aqui na aula, filho, é vamos primeiro conceituar o que é a população. Vamos lembrar? Olha comigo. Uma população é um grupo de indivíduos que são todos da mesma espécie. Todos da mesma espécie, tá bom? Que vivem na mesma área e que estão interagindo. Então sempre que eu pegar um grupinho de indivíduos da mesma espécie, tá? Que estão no mesmo local, na mesma área, que estão interagindo, aí você pode chamar de população. Vou te dar um exemplo, dá uma olhadinha pra cá. Imagina que eu peguei uma área da savana africana, tá? E aí eu peguei girafas. Aí eu analisei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que saber é se essas seis girafas aqui, que estão na mesma área, ó, que é essa bolinha de vermelho, eu tenho que ver se elas são da mesma espécie. Porque pra quem não sabia, filho, girafas é um nome chulo, é um nome vulgar. É um grupo de animais que tem várias espécies, tá? Então tem que ver se elas são da mesma espécie. Depois tem que ver se elas estão interagindo dentro dessa área. Aí legal. Se for da mesma espécie, estiver em interação, aquilo é uma população. Então essa vai ser a nossa unidade, tá? Nessa matéria, a nossa unidade é uma população. Fechou? Qual é o primeiro estudo que a gente faz? É esse aqui, ó. A gente vai analisar agora a densidade populacional. Que vai ser a nossa métrica, né? Pra gente calcular como é que tá a população. E o que é densidade populacional? É isso aqui, ó. Vem cá. É quando você pega o número de indivíduos da população. Aqui no caso ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E você vai dividir, ó, pelo espaço ocupado pela população. Então no caso das girafas, como é uma espécie terrestre, né? Você vai pegar essa área que elas ocupam em metro quadrado. Se fosse, por exemplo, um grupo de seres aquáticos, um grupo de peixes, ou um grupo de golfinhos, ou tubarões, né? Seres aquáticos, tá? Se fosse aquático, eu ia pegar em metro cúbico, né? Que eu ia ter que pegar todo o volume ocupado por aquela população. Deu para entender, filho? Então eu pego o número de indivíduos, ó, divido pelo espaço ocupado naquele intervalo de tempo, né? Da população, e aí eu consigo ter a densidade populacional. E aí a partir do momento que eu tenho essa densidade populacional, eu consigo fazer várias análises que a gente vai ver aqui na aula. Deu para entender? Muito bem, filhotes. Agora que eu sei calcular a densidade populacional, né? Eu consigo saber se a densidade está aumentando, está diminuindo, se ela está estável. E aí eu chego nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha. O crescimento populacional, né, resulta da interação entre quatro fatores. Tem quatro fatores decisivos para eu saber se a população está aumentando, diminuindo ou estável. Que são isso aqui, ó. Vai ser a taxa de natalidade, nascimentos. Imigração, que é a chegada, tá? A imigração é quando os indivíduos chegam em um local, né? A mortalidade, que é quando eles estão morrendo, né? E a emigração, que é a saída, tá? Emigrar é sair de um ambiente. E aí você vai analisar fazendo a soma. Você vai fazer assim, ó. Se você somar natalidade mais a imigração e ela for maior que a mortalidade mais a emigração, se essa soma for maior que essa aqui, aí você vai dizer que a população está aumentando. A população está em crescimento. Facinho, né? A vale é o contrário, filho. Se a taxa de mortalidade mais a emigração, essa soma, for maior que a taxa de natalidade mais a imigração, ó, essa soma aqui for maior, aí a população vai estar diminuindo. Ela está em caimento. E se a soma de natalidade mais imigração for igual à soma da mortalidade mais emigração, aí você fala que a população está no momento de estabilidade. Ela está estável. Aí tem que ter muito cuidado com pegadinha, filho. Por exemplo, eu já vi questões que o professor dizia assim, ó. Olha só a questão como era. Ele dizia que a taxa de natalidade, ó, era 300. Imagina 300 em um ano, tá? E ele dizia que a taxa de mortalidade era de 200. E ele perguntava se a população estava aumentando ou diminuindo. E aí aquele aluno mais apressado acabava errando. Porque ele ia pensar assim, ó. Estão nascendo 300 e estão morrendo 200, então a população está aumentando. Não é bem assim. Tem que ver a soma. Porque já pensou isso aqui, ó. Já pensou agora se a taxa de imigração foi igual a 500? E se a taxa de emigração foi igual agora a 1.000? Bora ver a soma. A soma desses dois aqui deu 800, ó. E a soma desses dois aqui deu 1.200. Olha que interessante. Nesse caso, a população estaria diminuindo. Deu pra entender? Fica atento porque eu preciso na questão analisar a soma dessas variáveis aqui. Fecharam? Bom, gente. Agora vamos continuar vendo isso aqui, ó. Vamos ver conceitos que são muito importantes para a análise do crescimento populacional. São dois conceitos fundamentais que tem que estar na cabeça do candidato para a prova. Vamos lá, Fê. O primeiro seria potencial biótico. Esse termo a gente usa muito. Você tem que estar fiado, tá? O que é o meu potencial? O que é a minha potência, né? Potencial vem de potência, né? É a minha potência de crescimento. Ou seja, é a capacidade que uma população tem de crescer, se as condições forem ideais. Vamos entender que história é essa, filho. Quando você for calcular a potência que a população tem de crescer, a capacidade que a população tem de crescer, você tem que imaginar que ela está em condições perfeitas. Por exemplo, você tem que imaginar que a população está em um ambiente que nunca falta comida, que nunca falta oxigênio, que nunca falta espaço, que não tenham predadores, que não existam parasitas, que não existam doenças, que tenha comida para todo mundo. Você entendeu? Quando você for calcular a capacidade de crescimento de uma população, você tem que pensar em condições ideais. Aí você vai ter o potencial biótico. Você vai saber a potência total daquela população de crescer. Todo mundo tem essa história, filho? Cuidado com isso. A grande pegadinha na prova é o aluno lembrar disso aqui, que eu tenho que pensar num ambiente com condições ideais. Ideais. Quer ver uma situação? Certa vez, um professor perguntou numa prova assim. Ele deu uma população de elefantes, duas populações de elefantes, na verdade. Eram da mesma espécie, tá, gente? Duas populações da mesma espécie. E ele perguntava na questão, dizia assim, uma população, imagina que ela está presa, sendo maltratada, apanhava, não se alimentava direito. E uma outra população estava livre no seu ambiente natural, tinha espaço abundante, comida abundante, tudo abundante. Beleza. E aí ele pedia para comparar e para você dizer qual das duas populações tinha o maior potencial biótico. Sabe qual era a resposta? O potencial biótico das duas era igual, era o mesmo. Porque na hora que eu vou calcular o potencial biótico, eu não levo em consideração nenhum problema ambiental. Eu vou imaginar que aquela população está em condições ideais. Então, se eu botar aqueles dois grupos de elefantes em condições ideais, para fazer o meu cálculo, o potencial biótico deles vai dar igual. Porque eles eram da mesma espécie. O que vai diferenciar o potencial biótico de duas populações diferentes, é só se elas forem de espécies diferentes. Que aí você vai analisar isso aqui, ó. O que muda o potencial biótico são esses quatro fatores, que variam de espécie para espécie. Primeiro deles, o tempo de vida. Por exemplo, você pega a espécie humana. A média da espécie humana de vida hoje é 85 anos. 80 anos, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, mosca. Aquela drosófila melanogaster, que é a famosa mosca de padarias. O tempo de vida dela fica entre 20 e 60 dias. Então, está parecendo que como o ser humano tem um tempo de vida maior, a mosca tem um tempo de vida menor, está parecendo que o potencial biótico dos humanos é maior, né? Mas não é bem assim. Olha, outra coisa que eu levo em consideração. O tempo de gestação. O ser humano tem gestações normais, fora as exceções, né, gente? Mas uma gestação normal, ela fica ali em torno de 50 semanas. Em torno de 50 semanas, né? Beleza. Se você pegar as moscas, por exemplo, o tempo de gestação delas acontece em alguns dias. Olha só que interessante. Então, o tempo de gestação dela é muito mais rápido. Olha o terceiro fator. Tempo para ficar maduro para a reprodução. Um ser humano, uma menina, um ser humano fêmea, ele levaria para ficar maduro para a reprodução, segundo o ponto de vista biológico, né? Até o momento que a menina começa a menstruar. Que não é bem assim, porque quando a gente fala de ser humano, tem que levar em consideração fatores biológicos e fatores sociais. Não é isso? Mas vamos colocar uma média, então? Imagina que para o ser humano ficar maduro reprodutivamente, vamos colocar entre 12 e 15 anos. Fazer uma média? Beleza. 12 e 15 anos. Se você pegar a mosca, por exemplo, ela fica apta para a reprodução em alguns dias. Olha só que interessante. Olha como ela está ganhando, gente. E o quarto fator tem que ver o número de descendentes por gestação. Aí a mosca humilha o ser humano. Porque o normal para o ser humano, pessoal, salvo as exceções, né? Mas o normal para o ser humano é gerar um filhinho por gestação. Tudo bem. Tem mamães que têm gêmeos, tem bigêmeos, trigêmeos, tetragêmeos, octagêmeos. Tudo bem. Mas o normal é um bebê por gestação. A mosca não. A mosca pode colocar, gente, até 400 ovos de uma única vez. Deu para perceber? Então, se eu for analisar o todo, a drosófila melanogáster teria um potencial biótico maior que o do Homo sapiens, do que os dos seres humanos. Deu para entender? Então, o que você deve analisar para diferenciar potencial biótico não são fatores ambientais. Porque quando nós calculamos, a gente imagina condições perfeitas, condições ideais. O que eu levo em consideração são fatores que são inerentes da própria espécie. Aí, o tempo de vida, o tempo de gestação, o tempo para ficar maduro para a reprodução e o número de descendentes por gestações. Deu para entender? Muito bem. Só que aí surge uma dúvida, gente. Nenhuma população pode crescer de acordo com o seu potencial biótico. Porque elas cresceriam acima do limite ambiental. Acima do que o meio poderia suportar. Por isso, tem que ter fatores que regulem o nosso crescimento. E eles têm nome. Vem cá, filho. Eles são chamados de resistência ambiental. Quando perguntarem o que é a resistência ambiental, diga assim. São conjuntos de fatores que controlam, que regulam o crescimento populacional. Que não deixam uma população crescer acima do limite. Tudo bem, senhora? Vamos lá comigo. Eu separei seis fatores aqui que são os mais citados e são os mais fáceis de você visualizar de resistência ambiental. Vamos lá. O primeiro seria a variação climática. Às vezes, uma população está perfeitamente adaptada ao ambiente. Só que se as condições ambientais mudarem, os indivíduos podem ficar naquele local e acabar morrendo ou podem migrar para um outro ambiente que seja mais confortável. Então, variação climática é um fator de controle de resistência ambiental. Fechado isso? O segundo seria a escassez de alimento. Um dos motivos que faz uma população se dizimar, se acabar, ou então migrar para novos ambientes, é a falta de comida. A gente observa isso em tubarões. É difícil os tubarões irem até as costas das praias, irem até as praias naquela linha onde ficam os banhistas. Mas, às vezes, acontece. A gente vê relatos disso. Por quê? Porque o alimento, a falta de alimentos, fez com que os tubarões buscassem novas rotas, buscassem novas fontes alimentares. E aí eles acabam invadindo um hábita que não é o natural para eles. Por exemplo, as praias. Entendeu, filho? Outra, a escassez de espaço. Às vezes eu não tenho espaço para a população continuar crescendo. E aí os indivíduos têm que buscar um outro território que tenha mais espaço para comportar todo mundo. Ok? Olha um outro fator importante, filho. Parasitismo. Os parasitas muitas vezes matam os seus hospedeiros. E por isso geram redução no crescimento populacional. Esse seria o papel, por exemplo, de viroses. As pandemias, a pandemia da Covid-19, por exemplo. Ela é vista como um parasita, um vírus. E quando ele mata alguns indivíduos, ele acaba reduzindo o crescimento da população humana. O segundo, predatismo. Predadores regulam a população das presas, assim como as presas regulam a população dos predadores. Porque se o número de presas começar a diminuir, os predadores ficam sem alimento. Eu lembro a primeira vez que eu vi o filme Rei Leão, eu reparei que o tom do filme, o que ele quer enfatizar no filme, é isso. É aquele leão pai, mostrando para o filhinho dele, para o Simba, que existe um equilíbrio na natureza. Você não pode comer, você não pode matar as presas, se não for para uma refeição. E você não pode fazer aquilo de maneira desnecessária. Então, aquele filmezinho para criança, ele vai mostrar a importância do predador saber que ele é regulador na população da presa, assim como a presa é reguladora na população do predador. Então, o tom do filme é baseado nisso. Legal, né? Outra coisa, competições. Às vezes, competições que acontecem entre seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes, acaba levando à morte de muitos indivíduos. E isso também gera uma redução no crescimento populacional. Ficou claro isso, filho? Então, os fatores de resistência ambiental seriam variação climática, falta de alimento, falta de espaço, parasitas, predadores e competições. Olha uma coisa curiosa. A espécie humana é o que nós chamamos de topo de cadeia alimentar. Ou seja, nós somos uma das espécies para as quais não existem predadores naturais. Um ser humano pode até ser comido por um leão, por exemplo, se nós invadirmos o hábito dele e não estivermos devidamente protegidos. Mas isso é algo esporádico. O leão não é o predador natural do ser humano. Foi um encontro esporádico. A mesma coisa com tubarões. Os tubarões não têm predadores naturais. Você entendeu? São os animais chamados topo de cadeia. Cuidado quando essa expressão aparecer na sua prova, tá bem? E aí, filho, surgiu esse gráfico. A gente pode montar um gráfico agora, analisando todas as variáveis. Quer ver? Aqui eu coloquei o número de indivíduos da população e esse eixo representa a variação de tempo. Muito bem. Reparem agora. Essa curva em azul, ela está mostrando o potencial biótico. Ela está mostrando o quanto a população poderia crescer se tivesse condições ideais. Se não houvesse a resistência ambiental. Ia crescer sem limite. Qual é o problema? É que a população ia crescer acima da capacidade de suporte. Essa linha pontilhada aqui, a capacidade de suporte, ela representa o máximo que o ambiente suporta daquela população. Então, nenhuma população pode crescer acima do que o ambiente suporta. Por isso, nós temos essa curva de vermelho. Ela está mostrando a população crescendo, mas quando chega na capacidade de suporte, a população para de crescer e estabiliza. Esse é o chamado crescimento real. Muitas vezes, quando você vai montar esse gráfico no computador, essa curva, ela fica com a aparência de um S. Então, muitos autores chamam ela de curva S, ou curva de crescimento real, que é quando a população estabiliza ao chegar, ao atingir a capacidade de suporte. E cadê a resistência ambiental aqui? Olha que interessante. A resistência ambiental seria essa área que eu estou rachurando, que eu estou pintando aqui. Isso aqui corresponde à resistência ambiental. Por quê, professor? Porque esses aqui são os fatores que empurraram a curva para baixo, que não deixaram a população crescer acima de um nível aceitável. Tudo bem? E aí, gente? Curtiu a aula? Deu pra entender legal? Vou deixar mais dois vídeos para você continuar no canal com a gente, tá? Deixa no comentário a sua dúvida que eu vou ter satisfação e te ajudar. Um beijo!